Bom dia, pra quem você tá tomando um cafezinho, olha gente, pãozinho com ovo, vou mostrar pra vocês Ovinho com cebola, o Pedrinho adora, né Pedro? Bom dia Guilherme Não Pedro, bom dia não, olha o cabelo do Pedro gente, depois vai assentando Na hora que ele acorda fica por alto assim, porque tá muito grande Ó, fizemos pão com ovo, tô esquentando o café, porque a tomada fez favor de derreter aqui em casa, sabe? Uma tomadinha que a gente põe aqui, um T né, no caso, é plug, porque esse aqui é grandão, ó Aí não entra nesse estranho aqui, que é pequeno, ó É isso aqui que eu tô dizendo, isso aqui que a gente tinha, era grandinho, mas derreteu Aí agora a gente tem que comprar outro hoje, né? Então ó, tô esquentando sim E gente, estamos na missão impossível, né? Ir pra rua Ir pra rua virou cenário de guerra agora, porque pra você ir pra rua tem que ter todo um aparato, né? E a gente vai no banco, eu tenho que pegar a receita do Pedro A gente vírgula, né? Eu, os meninos vão me levar E vão voltar pra casa, porque os bancos estão ficando cheios E eu vou buscar a receitinha do Pedro Tchau Pela paz minha, saúl Bom dia Ele adora se ver no vídeo Ele enfia um monte de pão na boca, gente Eu não sei como é que ele... Eu não sei como ele dá conta de mastigar e depois engolir isso Porque eu não aguento fazer isso, se eu fizer isso eu me engajo Aí ele faz, ó Nossa senhora, gente Meu Deus do céu Hum Então, gente, eu vou no banco É... Não é isso, vou resolver umas coisas Vou comprar algumas fraldinhas hoje de novo Um remédio do Pedro É, um remédio do Pedro Porque fralda, né? Eu falo pro Guilherme que fralda é a falência De quando a gente tem filho Porque o Pedro gastou muita fralda também, gente Nossa senhora E com essa coisa que a gente tá vivendo Não vai dar nem pra gente fazer um chá de bebê Nem nada, né? Então a gente já quer se programar e comprar Na época do Pedro eu fiz chá revelação, chá de bebê E agora nessa época Eu ia optar só pelo chá de bebê, né? E mesmo se eu quisesse fazer o chá revelação Eu me arrependeria Porque assim que eu conseguir descobrir o sexo, né? Já estava nessa pandemia já Então não tinha como, né? Mas é isso Eu vou levando vocês comigo Mostrar o que der, né? Não sei se eu vou gravar na rua Mas aí eu vou mostrando O que eu comprar O que eu fizer, né? E agora esse aqui foi uma espinha E ficou justamente assim, ó Porque a minha pele é muito clara Então fica um estranho estranho assim Depois sai Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.